Eu vou glorificar, se Deus quiser trazer, eu só quero o Teu. Se for necessário, faz a Tua vontade, Senhor, e muda este relógio. Eu confio em Ti, se for pra doer, eu consigo entender, que na vida do crente tem propósito, só devo agradecer, pelo sim e pelo não, pela vida, pela vida, pela vida, pela vida. Eu vou glorificar, se não acontecer, eu te agradeço. Amém. 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 Se Deus quiser levar, ainda tem que verificar E quando Deus fazer, melhor o fio de ação de graça Que Deus vai fazer Peço, peço, peço Eu pego o céu, obrigado por essa causa Obrigado pela infelizia apresentada Obrigado pela porta aberta Obrigado pela unção infestada Obrigado, Senhor Obrigado, obrigado, Senhor Não aconteceu Eu te agradeço, Deus Mas se acontecer Eu só quero ver Maripita, Maripita Maripita, Maripita Quando a gente se iniciar a fazer diferente para o meu pai Eu te garanto Mais uma vez Recebe tudo aí que está acontecendo nesse culto maravilhoso Recebe porque ainda tem alimento e dá Ainda tem palavra para você comer Vai recebendo, vai recebendo Vai recebendo Confia, jovem Meu Deus Acredita que o Senhor te chamou Se não acontece hoje Aguarda, aguenta Aguenta A promessa vai, vai, vai Acontecer Eu agradeço a vontade Eu agradeço a vontade Eu agradeço a vontade